Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Teca e nesse vídeo eu vou falar sobre multiplicação com números decimais. Então, como é que funciona? Se temos dois números decimais, multiplicamos como se fossem números naturais, certo? E o número de casos decimais do produto vai ser a soma do número de casos decimais dos fatores. Então, vamos a alguns exemplos. Olha só, temos aqui um número decimal multiplicado com um número natural, certo? Vamos multiplicar esses dois números como se fossem números naturais. Vamos lá, temos aqui quatro vezes dois, oito. Quatro vezes um, quatro. Certo? E a vírgula aqui no produto vai se localizar da seguinte forma. Vamos aqui ao número decimal aqui do fator, certo? Temos aqui, ó, uma casa decimal contando da direita para a esquerda até a vírgula. Olha só, só uma casa decimal. Então, dessa forma aqui no produto, certo? Vamos contar da direita para a esquerda, onde vai se localizar a vírgula, certo? Contando uma casa decimal. Um, então, a vírgula vai se localizar aqui, certinho? Vamos a outro exemplo. Olha só. Doze vírgula seis vezes doze. Vamos lá. Vamos multiplicar como se fossem dois números naturais. Dois vezes seis, doze. Doze vai um. Doze. Dois vezes dois, quatro. Um, cinco. Dois vezes um, dois. Agora, um vezes seis, seis. Um vezes dois, dois. E um vezes um, um. Agora, vamos somar. Aqui fica dois. Cinco mais seis, onze. Fica um e vai um. Dois mais dois, quatro. Quatro com um, cinco. E aqui fica um. Certo? E a vírgula vai se localizar, olha só. Aqui no número decimal aqui do fator, certo? Temos só uma casa decimal. Dessa forma, aqui no produto, vamos ter apenas uma casa decimal, certo? Localizando a vírgula aqui, certo? Ficando igual a 151,2. Certinho? Compreendido? Então, vamos a outro exemplo. Temos aqui, nove vírgula três vezes dois vírgula três. Temos agora dois números decimais. Então, vamos multiplicar como se fossem dois números naturais. Vamos lá. Três vezes três, nove. Três vezes nove, vinte e sete. Então, coloque aqui, olha. Vinte e sete. Dois vezes três, seis. Dois vezes nove, dezoito. Agora, vamos somar. Aqui fica nove. Aqui, olha. Sete mais seis. Treze. Fica três aqui e vai um. Dois mais oito. Dez com onze. Fica um e vai um. E um mais um. Fica dois. Agora, podemos observar aqui, olha. Que temos uma casa decimal aqui, olha. Nesse número decimal. Nesse outro número decimal, temos mais uma casa decimal. Então, temos no total duas casas decimais. Com isso, no produto aqui, olha. Vamos contar da direita para a esquerda. Duas casas decimais, olha. Uma, duas. Com isso, a vírgula vai ficar aqui, olha. Ficando o resultado vinte e um vírgula trinta e nove. Certinho? Vamos para outro exemplo. Temos aqui, 4,23 vezes 4,2. Vamos lá. Multiplicar como se fossem dois números naturais. Dois vezes 3,6. Dois vezes 2,4. Dois vezes 4,8. Agora, 4 vezes 3,12. Dois e vai um. Quatro vezes 2,8 com um. Nove. Quatro vezes 4,16. E agora, vamos somar. Vamos lá. Aqui fica 6. Quatro mais 2,6. Oito mais nove,17. Sete e vai um. Seis mais um. Sete. Aqui fica um. Com isso, temos aqui, olha. Vamos aqui, olha. Aos fatores. Temos aqui duas casas decimais. Certo? E aqui temos uma casa decimal. Com isso, no total, temos três casas decimais. Com isso, vamos contar aqui, olha. Da direita para a esquerda. Certo? Três casas decimais, olha. Um, dois, três. Pronto. Coloca a vírgula aqui, olha. Sete e um. Ficando 17,766. Faço. É ou não é? Vamos ao próximo exemplo. Olha só. Temos aqui 1,651 vezes 0,023. Então, vamos lá. Três vezes 1, três. Três vezes 5, 15. Cinco vai um. Três vezes 6, 18. 18, 18 com 1, 19. 9 e vai um. Três vezes 1, três. Com 1 aqui, quatro. Agora, 2 vezes 1, dois. Dois vezes 5, 10. Fica zero e vai um. Dois vezes 6, 12. Doze com 1 aqui que estava aqui, 13. Então, três e vai um. Certo? Dois vezes 1, dois. Com 1 aqui de cima, três. Agora, zero vezes 1, zero. Zero vezes 5, zero. Zero vezes 6, zero. Zero vezes 1, zero. Novamente, zero vezes 1, zero. Zero vezes 5, zero. Zero vezes 6, zero. E zero vezes 1, zero. Agora, vamos somar. Vamos lá. Aqui fica 3. 5 mais 2, 7. 9 mais 0, 9. 9 mais 0, 9. 4 mais 3, 7. Aqui, 3. Aqui é zero. E aqui é zero. Certo? Agora, vamos ver aqui as casas decimais. Aqui temos 1, 2, 3. Temos 3 casas decimais. E aqui, nesse outro número, temos 1, 2, 3. Mais 3 casas decimais. No total, temos aqui 6 casas decimais. Certo? Então, vamos aqui ao produto. Vamos contar aqui, da direita para a esquerda, 6 casas decimais. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso, a vírgula vai se localizar aqui. Certinho? Compreendido? Então, é isso aí, coleguinha. É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtinho aí, se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.